Finalmente, a frente fria, que trouxe ainda temporais com 240 milímetros enlageado nos últimos quatro dias, está avançando para a parte do sudeste do Brasil. Aí o que a gente observa para essa terça-feira é chuva mais fraca e isolada apenas no centro e leste de Santa Catarina e centro e leste do Paraná. É uma umidade que chega em boa hora para o milho segunda safra e também para o trigo do Paraná. E no Rio Grande do Sul vamos ter predomínio de sol. A gente observa que os volumes já não são tão elevados assim, só vai chover em parte do norte do Rio Grande do Sul ainda, com deslocamento da frente fria, com no máximo 15, 20 milímetros acumulados depois de diversos transtornos. Se a gente pega e olhar novamente, essa chuva de 19 a 23 de maio fica mais concentrada apenas entre Santa Catarina e o Paraná. E para o Paraná é uma chuva bem-vinda. E no Rio Grande do Sul, finalmente, tempo mais firme.